Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? GCreate aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, que eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord, link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Falei, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estamos aqui com 1.038 dólares. E vamos hoje aqui abrir muitas caixinhas. Estamos mais um dia aí na série Testando Caixas. E cara, hoje eu vou fazer Testando Caixas da G2G. Do G2G, né? É G2G. G1, 2G, 1. É G2G. Eu vou testar hoje aí 1.000 dólares da caixa de G2G. E vamos ver o que vem. Que a gente consegue aí no Testando Caixa, na caixinha do G2G, cara. É uma caixinha muito interessante. Eu tirei muito profit nela. Só que é uma caixinha bem cara. Então, também tem chance ali de dar ruim, né? Porque quando mais cara a caixa, tá ligado? Mas, é uma caixinha bem interessante. O último teste, ela deu mais ou menos. Vamos ver se hoje ela sai melhor ou não. Lembrando, o código C4 ativo. 40% de... Nossa, prejuízo, hein? 40% de bônus no depósito. Qualquer valor, mais brindizão garantido com o formulário da descrição. 68%, ganhamos 62% de profite em cima do bônus. Beleza. Vamos ver agora aqui. Cara, Nightwish, Frontside... Não. Vamos 5 vezes. P2000 Scorpion é cara e podia ter vindo a baioneta, mas essa P2000 é cara, tá? Não. Nossa, confundi, velho. Confundi com a Oceano, olha. Dormindo um pouco. Confundi com a Oceano, velho. Como pode? Olha, quase veio a baioneta, cara. Mano, nossa, prejuizaço. Hum, aí ela devolveu. Aí ela devolveu. Agora começamos numa maré de azar. Tá dando ruim. É que dá bom aí. Primeiro que a gente começou com mil dólares. Mil e trinta, eu acho. Minion Rider, Hyper Beast interessante. 85, mas pagou ali com bônus. Mas a gente tá precisando de dar uma recuperada aí. Pegar uma faca, alguma skin cara. Por enquanto aí, ó. Chantico interessante. Mas só se pagou. Faca, faca, hum. Cara, pôr uma aqui. 5, 2 de 5, velho. Vendei aqui 3 dólares pra abrir mais uma de 5. Vai colocar aqui, ó. Olha as facas, mano. Meu Deus, deu ruim, velho. Ô, Cobalt. 65, interessante. Cobalt é boa. 128, deu bom sim. Cobalt é interessante. Salvou muito. 65, 3 caixinhas, ela paga. Meu Nor, Kit, meu Nor, Peach Stream. Já foi mais cara, mas interessante. 43, 94. É, guys, ó. Ó, se você vir com a DC4. Depostar 730. 735. Você teria ali mais ou menos o que eu comecei. Então, vamos dizer que a gente teria que ter pelo menos 736 dólares no inventário aqui. Pra ter dado o bom. Temos 758 Profit. Mano, essa caixa não deu muito bom. A gente teve azar nela. É uma caixa interessante, só que é uma caixa cara. Tá ligado? Não é uma caixa que você abre todo o seu saldo. Mas é uma caixa interessantezinha, sim. É uma caixa que tá aprovada. Mas, cara. Mesmo assim, ainda deu um Profit. Por causa do bônus, que ajuda muito. E ainda tem o brinde, né, cara. Então, teria mais o brinde ainda. Então, mano. Muito difícil sair no prejuízo aqui no Cicigonete, cara. Muito difícil sair no prejuízo aqui no Cicigonete mesmo, cara. Nessa série testando caixa, dá pra ver isso. O bônus ajuda muito. 40% é muita coisa, cara. Só você ter um pouquinho de sorte aí, saber abrir as caixas. É isso, então. Valeu. Bora pro próximo vídeo. É nóis. Fui. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo para quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. e já comece ganhando no csgo.net.